Olá pessoal, meu nome é Samuel e dando sequência aqui às videoaulas de Javascript Hoje vamos abordar sobre eventos no Canvas O que acontece? Quando a gente está trabalhando com evento dentro do HTML normal A gente tem um elemento para estar manipulando, correto? Então se eu criei uma div, se eu criei alguma table, se eu criei um botãozinho Tudo isso eu consigo capturar e manipular ele, saber onde ele está, colocar uma cor Colocar o evento de mouse click, colocar o evento de mouse over, de key up, key down Só que acontece, a gente não consegue manipular um elemento que foi desenhado dentro do Canvas Porque o Canvas é praticamente um pau, como se fosse uma lousa E você pintou, desenhou lá dentro, você não tem um elemento lá dentro que você está manipulando Então uma das formas de a gente conseguir manipular esse elemento que nós criamos lá dentro Seja uma figura, um retângulo ou whatever o que for Você precisa das coordenadas dele, fazer um cálculo e encontrar ele dentro do pau Então para a gente começar a ver essa estruturazinha de como fazer isso Eu já deixei pronto aqui o meu arquivo index Eu já criei o meu elemento canvas E eu fiz uma estruturazinha aqui Dentro da pasta js, canvas handle Está aqui, canvas handle E dentro eu criei uma pasta library Que está errado aqui pelo que tem Então js, library E aí tem o element e o event Aqui está os dois Certo? Então eu vou carregar os elementos E vou carregar os meus eventos aqui que eu tenho O meu manipulador E aqui é o canvas handle Digamos, o manipulador do canvas que a gente vai estar criando Certo? Lembrando que o que eu vou estar passando aqui É parte do conteúdo das outras aulas anteriores Do prototype sobre o canvas Então vamos lá Começar pelo element O nosso arquivo element A gente precisa definir nele Quais são as propriedades padrão Então, para a gente poder calcular as coordenadas dentro do canvas Certo? Então, vamos criar aqui ele como element Canvas Então, as propriedades padrão é o eixo x x, o eixo y A largura E a altura dele Certo? Beleza Então, todos os outros elementos que eu vou criar dentro do meu canvas Tem que herdar esse elemento canvas aqui Então, vamos lá Eu vou criar o retângulo Que é o rect E aqui a gente coloca as propriedades do próprio retângulo Tá? Aí, deixa eu ver se eu me lembro aqui Tem fill style É, no momento isso aqui já basta pra gente conseguir tá desenhando Um outro elemento que a gente tem é o Nele a gente tem fill style também A gente tem o line8 Line width, aliás A gente tem o raio Então, a gente vai deixar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar o raio dele Acho que só ele alto Deixa eu colocar o raio dele E aí Ah igual a zero deixa eu ver se vai mais alguma coisa eu tenho um eixo x, eixo y passo o raio passo o eixo que ele vai iniciar eu vou deixar por padrão aqui para iniciar um ciclo completo tá certo então isso aqui ah, posso colocar um fill stroke stroke style posso colocar um stroke style também beleza então nós temos os dois aqui, certo o raio, o arc e ambos tem que herdar essa propriedade aqui como é que eu faço para usar essa propriedade hum a gente vem aqui no hack hack type igual a new e ele vai colocar as propriedades aqui dentro ok ok a mesma coisa para o arc vou fazer ali embaixo então vamos fazer isso para o arc também então temos os dois aqui como nós vamos confirmar se isso funcionou console.log e aí eu quero saber o que tem dentro do arc vamos lá no html aonde que está aqui então f12 eu acho que tem que dar um rio antes né eu acho que vamos fazer aqui arc minúsculo new arc console ele não trouxe, por que? vamos ver aqui Prototyping e lá na rede canvas e o arc digita errado aqui ou cabeça agora vem essa então a gente tem aqui o padrão dele já né freestyle line width radius stroke style e height width x e o beleza então nós já temos aqui as propriedades padrões né pra gente tá calculando aí o aonde está o nosso elemento dentro do qual vou tirar isso daqui já tá feito aqui beleza vamos dentro aqui do element mesmo vamos fazer aliás aqui não vamos fazer aqui no canvas a gente já tem os elementos eventos a gente vai fazer depois vamos iniciar aqui então o element o html element todos os elementos html vão receber certo a função aqui deixa eu ver pode ser que pode ser canvas handle mesmo então nós vamos criar um manipulador aqui pro pro nosso canvas vamos criar uma propriedade aqui é canvas element botes então quando eu invocar o elemento lá no html e eu dizer aqui canvas handle que eu vou pegar automaticamente aquele elemento vai pra dentro dessa propriedade beleza this vamos fazer uma função aqui get canvas a função que traz esse elemento pra gente function return this canvas elemente pronto retorna isso pra gente vou fazer uma outra função aqui init alias que ela vai servir pra verificar se nós realmente estamos com o elemento canvas bonit init alias então primeira coisa se se this . get canvas element . node name eu acho que é node name eu não tenho certeza que eu vou conferir canvas ai a gente inicia aqui todo o nosso processo ou a gente pode colocar aqui um console deixa eu ver se eu posso funcionar assim melhor as caixinhas se não se não eu dou um 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 opa troll . 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 Vou explicar o que eu fiz aqui. Pelo que a gente tinha estudado em uma aula anterior, eu posso manipular com o Prototype qualquer objeto do contexto do document, do HTML. Então nós temos o HTMLElement, que todos os elementos do HTML herdam dele. Então, com o Prototype eu acrescentei um método novo nele chamado CanvasHandle. Esse método tem a propriedade CanvasElement, que é para eu ter o próprio elemento que eu estou iniciando com esse método, para eu saber quem é ele. Eu fiz mais uma função aqui, que é o GetCavaseElement, para ele poder retornar essa minha propriedade aqui. Eu fiz uma função aqui também, mais um método, Initialize. O Initialize, ele vai invocar esse método GetCavaseElement, que vai me retornar o elemento HTML, e eu vou verificar se o nome, se o tipo desse elemento é Canvas, é do tipo Canvas. Se ele não for do tipo Canvas, eu lanço uma exceção. Então, vamos ver se funciona. Então, deixa eu ver, a gente está importando o Element, o Event e o CanvasHandle, certo? Então, vou pegar aqui o meu elemento Canvas, igual a Document, Outbody.selector. e eu quero pegar o que tem o ID, MyCanvas, Beleza. Canvas. Aí agora, vamos ver lá como é que é o nome da editora mesmo. CanvasHandle. Vamos lá, CanvasHandle. Beleza. Depois que eu iniciei aqui o CanvasHandle, eu posso dar o InitAliice. InitAliice. Deixa eu só colocar um else aqui. Se, blá, 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 else. Se for, eu dou um console.log. Oh, meu Deus. Vamos lá. Não, F5. This is a Canvas, certo? Então, se eu colocar aqui, vamos supor, eu vou mudar lá no meu elemento, ó. Aqui está Canvas, né? Eu vou mudar aqui para div. E aí, tá dizendo o que é que eu ia usando, então está errada essa minha função aqui, ó. Ah, div, blá, 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 blá. Será que é NodeName? Deixa eu dar um console.log. Console.log. CanvasHandle. Element.log.log.log. Ele jogou o elemento com o timeiro inteiro aqui. Será que eu vou ter que dar um Node? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Element. Que é isso? Que é isso? Que é isso? NodeName. Aqui tem o NodeName. Minúsculo e maiúsculo. NodeName. NodeName. Minúsculo e maiúsculo. NodeName. NodeName. Aqui. Ah, eu deixei um ponto, ó. Aqui ele vai pintar. Console. Div. Ah, tá certo. Isso aqui. Diz. CanvasHandle. Minúsculo e maiúsculo. Ele lança uma exceção. Assista lá. Isso, vê ela, best. RIi. Canvas. InitE. Ali. Certo? Ele mostra ali, ó, onde deu erro para a gente. Eu não vou editar esses monte de erro que eu tava cometendo aqui porque aí vocês vão ver também como é que se vira aí pra resolver esses pipininho que acontece. Então já conseguimos identificar se é um elemento canvas ou não. Deixa eu voltar aqui, bonitinho para o canvas. Aqui ele já identifica se é um canvas ou não. Ele vai lançar um throw e aí ele vai parar o código. Então a gente continua a partir daqui. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar um... Deixa eu ver aqui. A gente tem os elementos aqui. Vamos criar um retângulo. Então vamos lá. var... Vamos criar aqui um retângulozinho. Rect. Beleza. Rect. Vamos colocar todas as propriedades aqui. Rect. Essas aqui. Melhor ainda. Vamos colocar isso. Vamos fazer uma função aqui. Diz. Render. Rect. 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 Rector. Rect. Aí... O render. Rect. Aqui dentro eu vou fazer um var. Rect. value. Rect. ou eu posso simplesmente já receber um rect aqui como parâmetro, eu recebo esse rect aqui e aqui no init a mais a gente faz uma outra variável aqui, diz.ctx equals, se for diz.ctx é igual a, .cat context do state.ctx todos os métodos para a gente estar manipulando o quema.ctx Então, tctx.elect, aí aqui vem as coordenadas, onde que é o ponto x, onde que é o ponto y, não lembro de tudo de cabeça, with if, night, isso, beleza, da mesma forma que a gente tem, vamos fazer taking path, tctx, taking path, a gente coloca a cor, fill, cor do interior, fill stroke, fill stroke, a gente tem, oh, fill style, fill style, e depois a stroke style, fill style, depois que eu fiz tudo isso, eu mando desenhar, interior, e mando desenhar a linha, stroke, será que vai funcionar, vamos ver, ah, então agora eu tenho renderHack, beleza, então, vamos lá no html, eu já fiz aqui o disinitialize, certo, e ele inicializou, bonitinho, agora eu vou chamar o renderHack, então acima o nosso canvas, pronto, renderHack, e ele aqui dentro está esperando o elemento, tá, esse elemento aqui, o rekt, então, o que que eu vou fazer, aqui do nosso elemento, que a gente criou, aqui no meu index, eu vou fazer uma variável, myRect, rekt, on new, rekt, e a gente alimenta as propriedades do rekt, tira aqui, então, vamos lá, acima essas as propriedades, deixa aqui divertinho, tira esse x aqui, ponto, fio style, vamos deixar ele branco, stroke style, deixar ele amarelo, grossura da linha assim, pixels, aí nós temos, né, todos os elementos herdam, o x, o y, o width e o height, então, myRect, x, o y, o width, então, eu quero que ele inicie o ponto 10, 10 pixels, e 20 de altura, tamanho dele, eu quero, de 100 por 50, então, esse myRect, eu quero que ele seja renderizado, dentro daquele, dentro do meu canvas aqui, certo, então, canvas handle, vamos lá, getCanvas, go lá, inicializa, se deu tudo, se não for um canvas, ele vai dar um throw, se for um canvas, eu vou pegar o getContext, certo, vou pegar aqui os métodos para manipulação de elementos 2D, beleza, aí a partir daqui, eu tenho essa propriedade alimentada, ctx, e eu criei um novo método aqui, renderHect, que vai receber um objeto, que esse objeto tem essa propriedade aqui, XY, width, height, width, 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 shape, 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 style, stroke, fill, style, stroke, time, encaixa a ver se é só confirmar se tem isso mesmo, fill, style, stroke, style, extrêmement, isso mesmo, e tem também a largura da linha, cadê a largura da linha, vamos ver se ele vai aparecer lá no nosso se der algum erro a gente vai corrigir de um erro que legal talvez porque não existe essa função 7 só ver como que é que eu faço aí está o nosso retângulo beleza então até o momento tá simples né a gente simplesmente criou aqui um digamos uma larga vizinha para elementos que é certo que a gente consegue renderizar um retângulo e agora a gente quer acrescentar eventos a este elemento aqui está o nosso element que a gente criou vou fechar aqui vou deixar só o canvas handle aberto e o event então vamos lá agora que eu tenho todas as propriedades podemos dizer assim todas as propriedades de coordenada de tamanho desse desenho que eu acabei de fazer aqui certo tem tudo aqui eu não consigo manipular isso tá isso aqui é pura e simplesmente um desenho dentro de um quadro se a gente vem aqui em canvas não tem nada dentro tem só o elemento que está desenhado lá dentro então para a gente conseguir identificar isso para a gente conseguir identificar e manipular ele vamos supor que a gente quer colocar um evento de clique se você pegar aqui canvas e usar que aquele do que eu passei na uma aula anterior é de event list list né é que você não vai funcionar em cima desse elemento por exemplo mais reto você colocar isso também não vai funcionar então nós temos que passar certo a esse esse evento de clique ou de mouse over ou de que ap de dentro de todo o estágio dentro de todo o canvas e aí quando a gente viu que houve esse evento a gente tem que calcular para ver se esse evento aconteceu na coordenada x aonde tem desenho que a gente fez anteriormente então primeiro vamos criar aqui o evento a nossa nossa a nossa larga vizinha para coordenar isso então vai ser é 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 o chão e ok a vamos fazer primeiro diz é é é é é a gente adicionou evento e para adicionar No evento a gente precisa de alguns parâmetros, primeiro a gente precisa do nosso elemento, depois a gente precisa do nosso canvas, depois o evento que eu quero, e uma função de callback, que é o retorno, quando esse evento acontecer eu quero que ele retorne para a gente, beleza? Então vamos primeiro trabalhar com o mouse, switch, se eu soubesse escrever switch, oh meu Deus, switch, event, então vamos verificar que evento que eu estou querendo fazer, se for, vamos colocar vários aqui, vamos começar com o mouse, se for mouse down, mouse up, mouse over e mouse out, se for qualquer um desses, break, a gente vai chamar um outro método que a gente vai fazer aqui dentro, que é eventMouse, que esse eventMouse ele recebe, recebe, opa, recebe isso aqui também, a gente podia fazer um por um aqui dentro, mas qual que é o problema de fazer um por um, direto aqui nesse primeiro do ad eventMouse, se um dia você precisar manipular somente eventos de mouse, somente eventos de teclado, somente eventos de requisição, seja o que for, por uma boa prática e por uma questão de abstração também, você separa cada tipo de, digamos, de universo ou de objeto que você está trabalhando em métodos diferentes, tá? Então não adianta você fazer aqui um ad event e você faz um linguição de código aqui com duas mil linhas fazendo tudo que você imagina. Então, você faz um método de entrada que esse método de entrada vai ver para onde ele vai redirecionar você para um outro método que vai criar aquele evento de acordo com o elemento ou de acordo com o seu periférico de entrada aí, certo? Seja o mouse, seja o teclado. Então, eventMouse vai para lá. E se for que a que a que o que dá um então a gente vai pro Então, agora vamos implementar aqui o nosso eventMouse. Então, this eventMouse equals function. Agora a gente começa a fazer. Então, o que acontece? Quando eu for fazer uma coisa do mouse, primeiro a gente vai precisar saber qual que é a coordenada atual do mouse, independente do que a gente esteja fazendo aqui. A coordenada atual dele relativa ao canvas, ao nosso palco, tá? Então, primeiro a gente tem uma variável aqui, coordenades, que vai aqui, vamos ver, canvas, não, o famoso nome é lógico, mouse, canvas, coordenades. O que que ele vai receber aqui? O que que ele vai receber aqui? Ele vai receber o evento e o canvas. agora a gente vai ter que criar esse aqui para pegar as coordenadas a partir do momento que esse método foi chamado eu já tenho que estar manipulando o mouse como eu já tenho que estar manipulando o mouse a gente vai fazer aqui o document.addaddListener qual que é o elemento que é o mouse move mouse move e para saber o tempo todo onde ele está qual que é a função aqui e que eu posso colocar esse aqui embaixo ele tirou esse método é verdade é melhor a gente fazer assim eu coloco o evento aqui quando eu entrar aqui no event mouse eu já verifico qual que é o tipo se for do tipo mouse over break já vou pegar o mouse move e aqui dentro eu vou pegar o i que é o evento vou passar o evento para cá então eu vou conforme o mouse vai mexendo eu vou chamando essa função mouse canvas coordinate e vai vir as coordenadas para cá beleza então primeiro eu preciso saber o local exato no documento que está o meu canvas então vamos lá position canvas a gente pode canvas .cat bound client eu acho que era isso bound a gente vai retornar return um objeto um objeto que tem a propriedade x a propriedade y a propriedade x vai ser a posição deixa eu ver aqui position canvas aqui dos dados aqui então é top aqui é left então a quantos pixels o meu canvas inicia do topo do document e a quantos pixels o meu canvas inicia relativo ao left ao lado esquerdo do document certo tendo isso eu pego o mouse então mouse ponto client x opa que tem que ser o top beleza isso aqui vai pelo menos deveria me retornar a coordenada opa a coordenada do meu mouse relativa ao palco vamos ver se isso aqui está funcionando vou vir aqui vou vir aqui ah não não precisa fazer isso porque já tem um callback então vamos mandar um callback aqui ó callback vai receber vai receber o callback canvas tá abd case só falta um switch nesse case aqui né então se for mouse over ele me retorna esses dados aqui então vou falar de novo o que eu fiz aqui pra ficar um pouco mais claro a gente criou certo com o prototype aqui um novo um manipulador de eventos pro canvas então primeira coisa fizemos o método addEvent o que ele vai fazer esse método ele vai verificar qual que é o tipo de evento que está sendo chamado se for mouse down mouse up mouse over mouse out ele vai chamar o método eventMouse opa o que eu fiz aqui eventMouse beleza beleza se por acaso for key up key down ele vai pro eventKeyboard que é um outro método que a gente vai fazer depois então primeiro vamos ver se está funcionando certo o eventMouse pro mouse over ok mouse over eu passo o elemento passo o meu canvas passo qualquer evento que eu quero e o callback o callback aqui ele vai executar a função tá uma função de callback então vamos supor eventMouse mouse over então eu vou pegar o document inteiro vou adicionar o evento de mouse move enquanto o mouse estiver movendo dentro do document eu vou estar calculando as coordenadas relativas ao canvas aqui tá calculando as coordenadas e toda vez que eu terminar de fazer esse cálculo eu vou retornar tá vendo aqui o callback eu vou retornar essas coordenadas que eu consegui aqui pra essa função e aqui o eventMouse que está retornando o callback ele está aqui dentro do addEvent que também está esperando esse callback então esse callback vai viajar por aqui explicando melhor o que que é isso aqui ó mouse canvas coordinate aqui ó eu passo o canvas certo o meu elemento canvas e esse e aqui é o evento do mouse se movendo então os dados do mouse se movendo estão aqui nesse e as propriedades então eu pego aqui o canvas ah eu quero que você me dê os dados do meu elemento referente a um retângulo em volta dele tá então é que acontece eu tenho aqui top left é um monte de dados referentes desse elemento do canvas dentro do 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 meu document pra eu poder achar a posição exata do mouse o que que eu faço eu pego a posição do mouse que está dentro do document tá aqui ó tá dentro do document o evento do mouse de mouse em muito eu pego a posição dele e eu subtraio pela posição do canvas left e top porque aí eu estou substituindo a parte do document que não faz parte do meu canvas entendeu é mais ou menos isso daí vamos testar esse foi ah tá primeiro a gente tem que chamar essa função então vamos pegar o event handle estou aqui vamos lá vamos criar aqui em cima mesmo far event handle é igual a new event handle então o meu manipulador de event está aqui eu desenhei handle então add event o que que o meu addHavit precisa primeiro lá no nosso parâmetros vamos copiar tudo aqui e aí a gente vai substituir primeiro myHack myHack uma retângulo vamos lá uma retângulo aqui canvas eu preciso do canvas cadê o canvas o canvas esse bichinho aqui canvas ah já tá com o nome canvas tá certo canvas event que evento que eu quero que era o mouse over que foi o que a gente fez lá mouse over e o que que eu vou fazer aqui com o meu callback o meu vetor coloco aqui coordinate c eu quero que ele jogue no meu console.log as coordenadas que estão retornando se não funcionar a gente vai resolver aqui já o que que tá acontecendo então vamos lá console interface beleza até o momento foi até o momento foi e aqui não foi mais vamos ver aqui vamos ver aqui o nosso código que é você handle reacting event já aparece document 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 add event listener mouse move mouse mouse over eu passei certo isso aqui vamos ver lá então eu vou começar a debugar isso aqui vamos debugar aqui console.log primeiro vamos ver se ele tá trazendo um elemento aqui logo quando ele startou o que meu jovem aqui canvas handle my hat nossa eu não acredito que eu fiz isso cara que burro deixa eu copiar isso aqui olha a cagada que eu fiz eu coloquei aqui no render ao invés de colocar aqui no add-avents tá agora tá bonitinho então uma e-rept add-avents add-avents possivelmente ele vai pintar aqui o elemento que eu estou mandando vamos ver então aqui ó fill height line width stroke style width x e y certo? olha eu mexer no meu mouse aqui ó e ele dando um monte de pau o que que ele tá falando aqui this mouse can't do this coordinate is not a function ah vamos resolver isso aqui aqui dentro ó this mouse coordinate ele tá dizendo que isso não é uma função por quê? quando você está numa função aqui tá vendo que é de callback esse this você está dizendo que você está pegando uma função referente a este evento aqui ó a esse manipulador mas ele não tem isso aqui então como é que a gente vai conseguir chamar um método da nossa do nosso objeto aqui aqui pra dentro a gente tem que vir aqui fora criar uma variável vai ser uma variável global pra esse cenário aqui e a gente vai colocar aqui é ah deixa eu ver evidence evidence que vai ser o nosso objeto inteiro aqui this então eu vou pegar todo esse objeto e vou colocar aqui coloquei aqui e agora eu te chamo assim evidence mouse coordinate beleza? então vamos lá cadê? aqui carregou beleza a partir do momento ó ele já está trazendo as nossas coordenadas uma coisa bonita ó que legal né? então beleza a gente já sabe que ó quando eu tô aqui dentro do document ele já tá calculando um mouse move aqui mas eu só quero que ele me diga a partir do momento que eu chegar aqui ó dentro do retângulo pra eu saber que eu estou com o mouse over em cima do retângulo essa é a nossa intenção o mouse over aqui ó que a gente fez event my rect é referente a esse retângulo que a gente criou então a gente não quer que fique trazendo o tempo todo que o mouse tá tá em cima do document inteiro então vamos fazer aqui ó o restante event coordinates certo depois que eu pego as coordenadas eu tenho uma outra função aqui ó event vamos fazer a gente nem precisa dessa daqui a gente pode fazer direto aqui assim ó deixa eu copiar isso aqui e jogar aqui pegar uma função aqui ó método de novo this in element pra saber se está sobre ele function e aí eu recebo opa cagada recebo my mouse over aqui eu posso passar isso e eu passo canvas isso exatamente as coordenadas olha só que coisa a gente passa isso aqui events então a gente faz um if aqui aí a gente dá o callback então vamos lá o que eu fiz aqui ó eu criei um outro método in element e esse meu método in element ele recebe o canvas e recebe a posição os dados do mouse aqui de evento do mouse que é o mouse então conforme o mouse estiver se movendo esses dados estão vindo pra cá e eu estou passando por esse in element in element vai pegar os dados né do meu canvas né canvas pegar as coordenadas certinho e ele vai retornar essas coordenadas aqui pra dentro então eu vou colocar mais um aqui vai ser o element element vamos colocar ele aqui também parâmetro e esse element já existe aqui beleza então agora nós vamos calcular fazer aí o nosso a nossa verificação se o mouse está em cima daquele elemento ou não então como é que eu sei disso primeiro vamos fazer o x ou x ou seja se ele está sobre o eixo x desse elemento como é que eu sei se ele está sobre o eixo x e 3 o nosso elemento começa o eixo x dele o ponto zero dele está aqui vamos lá vamos supor a gente colocou se não me engano 10 lá agora pra cima agora pra cima aqui ó x é 10 então a partir daqui ó é 10 pixels 0 a 10 beleza? então vamos lá se o meu mouse estiver no pixel podemos dizer assim na coordenada x ou seja, se for maior certo? ou igual a x ou seja, se o meu mouse está no eixo x num ângulo assim podemos dizer se ele está numa deixa eu ver se eu me lembro seno exato, seno se ele está no seno aqui relativo aqui ao x então a partir do 10 do 10 em diante isso vai retornar true entendeu? voltando aqui aqui então ó 0 não está 5 não está quando vier para o 10 ó o mouse está no eixo o eixo x do mouse está no 10 ou mais aqui ó ou mais então isso tudo vai retornar true até que até que no fundo ó estou no eixo x estou no eixo x estou no eixo x relativo ao retângulo beleza então estou no eixo x só que eu não quero o eixo x inteiro eu quero até o limite dele né eu quero só o que está dentro do retângulo então e certo se a coordenada do meu mouse for menor ou igual a elemento x certo tem que quebrar a linha aqui não acredito quebrar a linha e coordenada x do mouse for menor ou igual a elemento x mais a largura do meu elemento contra virgul então vou explicar isso aqui o que que essa primeira linha aqui faz eu já tinha explicado ela verifica se o mouse está a partir desse pixel 10 aqui ó do x se tiver a partir do x 10 aqui ele já vai estar retornando como verdadeiro o que que eu fiz nessa outra linha aqui se coordinate x ou seja se a coordenada do mouse x for menor ou igual ao limite do meu retângulo veja bem meu retângulo começa com 10 ele tem a largura de ele tem a largura de 100 então é da 110 então x mais 10 110 110 daqui ó tá bem aqui então se o se o eixo x do mouse for maior maior que 10 e menor que 110 aqui ó menor ou igual a 110 aqui eu sei que o meu mouse está dentro do eixo x do retângulo do eixo x então ou seja se eu ficar mexendo com ele aqui até aqui assim ó ele vai reconhecer que tá no eixo x vamos fazer um teste vamos fazer um teste in callback callback não callback return return x in beleza? então a gente vai saber se ele está dentro do eixo x se der algum pau aqui a gente vai ver que tá errado meus call beleza então aqui ó 10 10 100 deixa eu até diminuir essa tela aqui pra ver se eu consigo fazer alguma coisa pra poder vocês verem não meu deus assim nossa o que isso até não pode estar no aqui vamos lá coopera por favor aí aqui e aqui beleza então vamos lá ó o meu mouse aqui não está fazendo nada não está fazendo nada não está fazendo nada então tá dando aí aqui já não tá funcionando opa ah tá coordinates heavens ele está reclamando ah tá lógico não funciona vamos pegar isso aqui eu não tinha variável aqui definida coordinates eu tô chamando ela no callback aí fica dando erro diz mouse que elas coordenadas not a function ah eu coloquei o diz lá de novo cabeçudo events ela fiz o cálculo errado ele só está pegando daqui até aqui deixa eu ver o que eu fiz errado aqui no cálculo ah se o eixo x vamos lá o mouse tem que ser maior ah o mouse tem que ser maior aqui ó aqui é o mouse e aqui o mouse tem que ser ah porque eu inverti vamos colocar o mouse pra cá que faz mais sentido se o mouse for menor que o eixo x do elemento e aqui esse mouse se for maior que o eixo x beleza olha só o eixo x do elemento ele corresponde ao décimo pixel aqui ó a partir do 10 certo até o 110 então eu disse lá enquanto você estiver no eixo x enquanto o mouse estiver no eixo x me retorne dizendo que está no eixo x do meu retângulo então ó tá vendo eu tô aqui ó eu não estou no eixo x eu não estou no eixo x dele aqui certinho não estou não estou não estou vou limpar aqui ó não estou não estou agora eu vou invadir o limite o 110 ó pá ele já acusou ali tá vendo e conforme eu andar aqui ele vai acusando tá acusando vai acusando se eu pegar e ver ó estou aqui ó tá vendo ele não tá fazendo nada fazendo nada porque eu não invadi fazendo nada tá no 12 ele ainda aí eu vou entrar entendeu então a partir do momento que ele vem aqui e reconhece ó pá ah ele entrou dentro do retângulo aí ele retorna pra gente o callback não é nada inclusive aqui embaixo ó tá vendo até aqui embaixo está fazendo por quê? porque a gente só fez pra saber se está dentro do eixo x agora a gente precisa saber se está dentro do eixo y vamos fazer por eixo y aqui é o mesmo princípio tá faz uns calculos aqui suaves marotos se a coordenada y do meu mouse for maior ou igual a coordenada x do meu elemento significa que eu já estou no meu elemento então aqui já vai retornar true a partir do momento que é maior ou igual se a coordenada x é aliás y do meu mouse for menor ou igual ao limite de altura do meu elemento então eu estou dentro do elemento ok então nós temos o x zinho aqui que ele retorna x e y então isso aqui ele verifica é true esses dois aqui são true x aqui esse aqui retornou true e esse aqui retornou true se os dois retornaram true aí esse if aqui que está verificando tá nosso in element opa vai verificar nosso in element eu vou verificar está dentro do eixo x está dentro do eixo y então retornar as coordenadas por callback beleza vamos fazer o teste então vamos lá estou aqui lembra que aquela hora ele invadia não funcionou tá vendo então ele pelo menos aqui a gente já sabe que no eixo y ele não está invadindo aqui nem aqui em volta nem aqui aí agora eu vou pegar e entrar aqui já encontrou então ele já sabe aqui já tem uma a partir do momento que eu passo o mouse em cima já dá o mouse over então a gente fez o nosso método mouse over aqui mouse over aqui a gente fez o nosso manipulador de evento event event a gente passou o nosso elemento que a gente renderizou aqui pelo canvas render rect está aqui o nosso canvas render rect ele foi renderizou o nosso menininho depois que ele renderizou aqui eu peguei esse elemento que já está desenhado lá eu não vou conseguir mais manipular ele mas eu tenho ele desenhado eu passei aqui quais eram as propriedades dele eu passei aqui qual era o meu canvas eu consegui pegar as coordenadas passei qualquer evento que eu queria e uma função de callback que quando o mouse estivesse em cima eu ia fazer um certo evento quando eu fizer aqui eu quero que ele execute a função x aí você vai colocar a função x aqui então basicamente para você conseguir manipular elementos dentro do canvas você na verdade precisa saber qual é a posição que ele foi desenhado para a gente saber a posição que foi desenhada recapitulando eu fiz aqui o elemento canvas que tem as propriedades padrão x, y, with, and height certo? e depois eu criei aqui o de retângulo as propriedades particulares do retângulo e as propriedades particulares do círculo e ambos depois aqui no final do j, s eu fiz eles implementarem certo? eu fiz eles herdarem aqui as propriedades de element canvas x, y, with, and height eles herdavam até aí tudo bem depois nós fizemos aqui o nosso todos os nossos elementos html pelo prototype recebendo o canvas handle e aqui pelo canvas handle a gente pegou a propriedade aqui ó canvas element para o canvas vir aqui para essa propriedade e o ctx que seria o contexto com todos os métodos para a gente poder estar manipulando o conteúdo 2D então mais um método aqui get canvas element que vai retornar o nosso elemento canvas está aqui tá? um método initalize o initalize vai pegar o nosso elemento vai verificar se ele é um canvas ou não se ele não for vai soltar uma exceção se for eu vou preencher a propriedade ctx com o meu elemento aqui canvas e vou pegar o contexto todinho para vir para cá renderHatch eu vou pegar e vou renderizar o meu retângulo que eu passei aqui todos os dados aí tem o beginpath blá 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 está vendo? a dctx é o contexto do canvas no nosso index html a gente simplesmente iniciou tudo canvas tal canvas handle estou pegando aqui meu pluginzinho que eu criei canvas initalize para verificar se está tudo certinho ah está tudo certo então beleza fiz aqui o meu elemento retângulo a minha variável aqui de eventos preenchi os dados do retângulo renderizei o retângulo como eu já tinha aqui o event handle eu peguei e adicionei o evento mouse over e o nosso mouse over a gente viu aqui como tudo funciona a gente faz o add event a gente pega as coordenadas do canvas a gente pega a gente pega o elemento qual que foi o qual que foi o evento que eu chamei verifico se o mouse está dentro com esse meu in element e a função de callback que retorna aqui as coordenadas certo? do elemento beleza? está vendo? mesma coisa para o click mesma coisa para o out mesma coisa para o down tudo a mesma coisa beleza? se gostou dá um joinha aí se inscreve no canal eu vou estar postando mais vídeos depois falou